Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma entrevista que há muito eu queria fazer e finalmente ela está feita, foi demais, foi feita na alta madrugada depois do Grind, entrevista que começa depois das duas da manhã, Marcelo Lanza, que homem, é Marco Aurélio Salsicha, lembrando que o PokerCast é trazido a vocês pela 888 Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter. Nosso telefone é 31975189609 para nos mandar áudios de WhatsApp, essa semana temos áudio, ou para entrar no nosso grupão lá de comentários, de piadas, de brincadeiras e, claro, antes de tudo, de poker, Marcelo Lanza. Exatamente. E começando a nossa sessão de notícias, ainda temos mais a falar sobre a compra da WSOP pela GG Poker. Exatamente, Lanza. E antes disso, eu vou só falar, né? O senhor está gravando a nossa gloriosa sede da nossa patrocinadora SX Poker, então qualquer ruído que tiver no fundo é aquela galera trabalhando para te atender melhor. E a SX, a gente sabe, é o maior e melhor clube da Suprema. E, Lanza, sobre a compra da WSOP pela GG, eu estava assistindo Only Friends, que é o... Only Friends é muito perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Esbarra, né? Esbarra. Baga ali ladinho, assim. Exatamente. E eu estava ouvindo o Patrick Leonard discutir a respeito. E aí ele deu uma ideia, eu nem sei se eu gosto muito da ideia dele, que ele falou, cara, o Miniman Event, por exemplo, é um evento muito ruim, que ele é muito turbeta e tal. De repente, é o caso da GG, já que ela comprou, ela trocar o Miniman Event por torneios locais que as pessoas vão para Las Vegas e se hospedam em Las Vegas para jogar os dias finais lá. E aí o próprio Matt Burke, né, que é o dono do podcast, vai e mete uma ideia, que eu acho uma ideia de um trilhão de dólares, que ele fala, cara, e por que não fazer um pacote classificatório online e que os dias finais desse torneio acontecem em Las Vegas, você já faz a parada com o pacote, com o Bain. E aí a gente começa a pensar em tudo que a WSOP pode fazer, em tudo que a GG pode fazer pela WSOP, cara, e a coisa é muito infinita, né, Lanza? À medida que eu concordei com você, a partir do momento que eu mudei minha opinião no programa passado e passei a concordar com você, eu comecei a pensar nas possibilidades e realmente são muito grandes, né? São infinitas, são infinitas. E tem gente muito boa lá tocando para poder arrumar as mais diversas soluções e tudo mais. Eu tenho um pouquinho de preocupação sobre a questão do online para o live e apenas pelo fato da própria legislação americana não abraçar isso de todas as formas. Talvez o torneio cabo possa ficar um pouco excludente, mas, cara, tem jeito para fazer tudo, tem tecnologia para fazer tudo e eu acho que ia ser show demais, né? Você já ir para um torneio e já chegar lá em ITM, quer dizer, você já tem a viagem de ITM, você já pegar o primeiro de online, é legal. Eu acho que a gente pode mesclar, pode brincar, pode fazer muita coisa boa com isso. É, o Daniel Negrano, falando a respeito da GG Paradise, falou, cara, ali é um torneio de high stakes. Ele não é para a galera que quer jogar baratinho. Então, o formato ele é feito para a turma de high stakes, você vai chegar lá, uma banana vai custar nove dólares, né? Quer dizer, é um tipo de dinheiro que só jogadores high stakes ou contadores das estrelas, como é o caso do Leonardo Cansado, que dão conta de viver naquele esquema Bahamas, né, Lanza? Cara, você é muito filha da pi. Só porque essa semana ele chiou horrores com a gente. Você foi lá e cutucou de novo, né? É o famoso não pode reclamar que toma mais, né? Exatamente, é o poder do microfone. Então, ele vinha falando a respeito disso e ele falou o seguinte, cara, pode ser que a legislação americana seja diferente, mas lá em Bahamas, você vai com Bitcoin, com a carteira de cripto, você já transfere na hora, já dá o bain, já recebe por lá e já facilita muito. Claro que em Las Vegas é muito diferente a situação. Agora, Lanzinha, uma coisa que o Daniel Negrano cogitou e é necessário dar todas as glórias ao Pôquer Gol, que pegou o direito do Pôquer Gol para fazer as transmissões em português, mas todos nós conhecemos o Pôquer através do Pôquer televisionado, né? Nos encantamos com o jogo através do Pôquer televisionado e tá havendo um movimento pra falar o seguinte, cara, tira o Paywall, para de cobrar, entendeu? Agora é o seguinte, a GG comprou, bota pro mundo, volta pra ESPN, tira da CBS, volta pra ESPN e tal. E aí, há de se cogitar uma coisa, Lanzinha, que às vezes não precisa nem da ESPN, às vezes uma stream aberta no YouTube, na Twitch, já resolve muita coisa. Então, é difícil mexer no modelo de negócio da Pôquer Gol, porque a Pôquer Gol foi muito bondosa conosco, né? Durante todos esses anos que ela vem funcionando. Agora, ter Pôquer, se possível, televisionado, ou, se não, pelo menos os eventos principais abertos pro grande público, seria muito importante pra manter o crescimento do jogo, né, Lanza? Ah, já fizemos o PIX de 500 milhões de dólares pra comprar a WSOP, Pôquer Gol, o nome de PIX. Compra Pôquer Gol e acaba com o problema. Aí eu abro ela e pronto. O problema é que o PIX pro Kerry Katz também tem que ser caro pra fazer com a asguinha ali, viu? Tem que ser caro, tem que ser caro. Brincadeiras à parte, a Pôquer Gol fez um belíssimo serviço pra gente. Fez, tá fazendo. Tá fazendo de excelência, tanto em qualidade quanto em tudo mais. Quando a gente não tinha opção, ela apareceu como a opção e que bom que eles sempre estiveram lá. Cara, vamos falar o seguinte, qualquer, você não precisa de abrir mão da Pôquer Gol. Porque o horário da TV é diferente. O horário da TV é um horário caro. Você não tem uma disponibilidade 24 barra 7 pra passar na TV, igual você tem na Pôquer Gol. A gente pode trabalhar os dois. A gente pode trabalhar muito bem um bom horário na TV aberta com torneios específicos e o resto sendo transmitido pela Pôquer Gol e vai ficar todo mundo feliz, mano. Perfeito. Perfeito, professor. A gente sabe o seguinte, o obcecado, o apaixonado, ele vai querer ter um Pôquer Gol pra assistir o torneio de 2x7 e se encontrar o horário limite na reta final. E são as transmissões mais legais do planeta, by the way. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. E aí a gente poderia mudar de assunto, mas a gente continua de WSOP, porque está oficialmente anunciada a WSOP online. De 18 a 30 de setembro, o evento principal é o evento de 5 mil dólares, que tem um garantido de 25 milhões e lãzinha. Enfim, mais uma WSOP online que chega. 10% dos braceletes pro Brasil, no mínimo, no mínimo, 3 braceletes pro Brasil. Não aceitamos nada menos que isso, correto? Nada menos que isso. E, cara, olha, eu acho o seguinte, Lanza, mais uma vez vi o Daniel Negrano discutindo esse assunto, mas pelo amor de Deus da GG Pôquer, é claro que talvez não fosse prioridade num primeiro momento, mas começar a colocar um studzinho pra poder fazer stud res, stud high low, e depois um triple stud. Tá na hora de começar a enfiar esses Mixed Games, né, Lanza? Já passou, né? Líder de mercado, topo da cadeia alimentar, dono da marca mais valiosa do planeta em matéria de pôquer. Não dá pra gente ter World Series of Poker online sem os Mixed Games. Se não fica World Series de Omaha e Holden. Não adianta. Falta. Então, pô, e eu sei que um dos maiores entusiastas disso é o próprio representante, que é o Negriano, né, que é um super entusiasta dos Mixeds também. E vamos lá, né? Vamos, vamos, agora que já compramos o negócio todo, vamos, vamos colocar os Mixeds lá gostosinho, vamos colocar os torneios lá, vamos colocar os 4 pizinhos que a gente gosta, pra, pra ficar o negócio completo mesmo. Vamos, vamos de pacote, full pacote. Dou fé e certifico, Marcelo Lanza. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Como se não bastasse um Only Friends, temos outro Only Friends, né, só que esse não tão legal assim, porque um escândalo apontado por uma matéria pelo Matt Buckley assusta o mundo do pôquer, obviamente. De novo, né, a fonte que me chamou a atenção é a mesma. Eu, evidentemente, liguei na hora pro nosso editor-chefe. Nós tivemos uma longa discussão a respeito disso, mas saiu uma matéria na França dando conta de que dois jogadores de pôquer, dois ladrões, foram presos num cassino e o esquema, a operação que eles estavam executando era a seguinte. Ele colocava um item perto do dealer, tá? Então o jogador tinha que tentar sentar ali no assento 1 ou no 9, e na hora que a carta tava saindo da mão do dealer pra ser distribuída, o jogador, o dispositivo, que fosse um anel, um óculos, um telefone celular ou qualquer coisa assim com uma microcâmera, filmava as cartas, mandava informação pra uma central, o jogador tava com um fone de ouvido, aí dentro do fone de ouvido dele, ele recebia a mão de todos os jogadores da mesa e esses caras bateram nos jogos, segundo o Matt Burke, na WSOP, em Los Angeles, na Europa, e ele cogitou a possibilidade, inclusive desses caras terem entrado em torneios high stakes pra fazer esse esquema. Na fala do Matt Burke e na matéria, cita-se, inclusive, um fone de ouvido, que ele é tão pequeno dentro do ouvido do cara que tava sentado na mesa, que ele precisou ser retirado com imã. Então ele é absolutamente invisível e é apavorante, né, Lanz? A gente pensar nisso, assim, eu tô num momento que tá parecendo o seguinte, que tudo tá trabalhando contra, né, cara? Inteligência artificial, bot, esquema no ao vivo e, cara, como bater o escândalo no último tempo e a gente, felizmente, continua crescendo, né? Ah, vai bater, né? Vai bater. Toda vez que cresce, é o que eu falo. Do mesmo jeito que tem um monte de gente trabalhando pro negócio crescer da forma bacana, tem um monte de gente trabalhando pro negócio pra catropear. A gente até brinca que se esses caras usassem a imaginação, a criatividade, a inteligência deles pro bem e invés pro mal, era outro rolê, mas isso faz parte da vida do negócio mesmo. Esse, especificamente, é uma coisa bem fácil de resolver. Vamos falar que é bem fácil de resolver. No Brasil já acontece com uma frequência bem alta, inclusive, que é o baralho ser carteado em cima da mesa, cortado em cima da mesa e as cartas sendo distribuídas com o baralho esticado. Acabou o problema. Então, pelo menos nesse caso. Aliás, no Brasil a gente acompanhou isso muito, né, cara? Dealer que dava carta com o baralho deitadinho na mesa. É curioso você falar isso porque eu sei que você não ouviu a fala do próprio Matt Burke, mas uma coisa que ele cogitou seria um show, feito aquele show de Blackjack, mas nem precisa do show, na verdade, né? Nem precisa. É só ele colocou o baralho na frente daquela leve inclinadinha e distribui as cartas todas ali, por ali mesmo. O Cash Games, pelo menos quando eu jogava mais Cash Games, todas as cartas eram assim, nunca era baralho na mão. Porque, vamos falar assim, o dealer corrupto, né, que conseguisse pegar a carta por baixo ali, dessa forma você também já prevenia esse tipo de coisa. Então, eu acho que vão ser melhores processos, como qualquer empresa, como qualquer negócio. Toda vez que existe uma coisa, a gente melhora o processo. Existe uma coisa, a gente melhora o processo e segue o jogo. Maravilhoso, maravilhoso, Lanzinha. A próxima notícia, ela vem incompleta, né? A gente anunciou, aliás, a gente, nós fomos o órgão que trouxemos a construção que estava sendo feita no Vinicius, né? Uma reinauguração do Poker Room gigante, quase 50 mesas, 49 mesas. Maior salão de pôquer da cidade de Las Vegas. E o The Palazzo foi inaugurado, a gente podia trazer as informações aqui, mas evidentemente eu fiz melhor, né, Lanzinha? Liguei pra Breno Campello, ele falou, Gui, não fui ainda essa semana, mas vou ao Vinicius e faço questão de gravar um áudio te contando tudo que vi por lá. Então, essa notícia fica pra semana que vem, que a gente vai trazer com mais propriedade, tá justo? Só pra, né, temos que dar o cargo pro Breno Campello, da forma que ele merece. Breno Campello, nosso correspondente internacional diretamente de Las Vegas, na semana que vem dará todas as informações. Maravilhoso. Maravilhoso. Correspondente não remunerado, que é o melhor de tudo. Não, não. Correspondente da Brodage. O seguinte, ele é o correspondente, ele não é remunerado, e quando a gente vai pra Las Vegas, a gente ainda fica abusando da boa vontade dos conhecimentos dele. E não é pouco, não, tá, que a gente abusa. Não é pouco, não. Que homem maravilhoso. Mas ia, pra terminar nossa sessão de notícias, nosso querido Maurício Paulino está em Paris, assistindo as Olimpíadas, aí ele interrompe a viagem dele pra me mandar uma entrevista do Matt Damon sobre cinema, que perguntado, o Matt Damon que tem uma super carreira, perguntaram pra ele, falaram, ô Matt, e se você quisesse o Damon, ou o Matt, ô Matt Damon, se você pudesse fazer uma sequência de algum filme que você já fez, qual seria esse filme? Ele falou, cara, eu faria o Rounders. Eu tenho conversado com o Edward Norton e tal, e acho que nesses 25 anos o poker mudou o suficiente, e que daria uma ótima continuação. Primeiro, isso acende uma luz de esperança no meu coração, e acende uma luz de pânico no meu cérebro. Eu fui ver os comentários do vídeo, Lanza, tem coisas maravilhosas. Tem gente falando o seguinte, Rounders 2, um cara no rail da WSOP com o GTO e o Solver rodando. Aí alguém respondeu uma, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que falou o seguinte, cara, o filme da Molly Bloom, A Grande Jogada, é melhor do que Rounders. Não. Não, pra começar não. Não, mas tudo bem, pode continuar. Mas pro eventual ouvinte que chegou agora no PokerCast, é importante a gente falar o seguinte, o Rounders, ele capturou, ele tem alguns exageros, evidentemente, até no que diz respeito aos telos de poker, mas ele capturou a essência do poker de 25 anos, da época que ele era julgado, de uma forma que é difícil imaginar qualquer obra artística captar tão bem. Perdão, o The Micros, aquele desenho animado, captou aquele ambiente de fórum. Aquilo era brilhante. Aquilo era brilhante. Aquilo era brilhante. Captou um ambiente de fórum com a mesma qualidade que o Rounders captou o poker antes do poker online. Então, tem um medo. A chance de estragarem é enorme. Não estraga, não estraga, não estraga, não estraga. Nós estamos numa época em que, principalmente pós greve de roteiristas e tudo mais, nós estamos numa época muito de remake. Vamos falar que estamos passando um pouquinho por um período de falta de criatividade. Pode ser chamado que for, mas Hollywood, principalmente, tem olhado pra trás pros grandes sucessos e tem tentado alguns remakes. e algumas coisas são muito boas e algumas coisas vão ser muito ruins. O que é importante pra gente que gosta do Rounders é que se a gente vê um Rounders 2 e não gostar, ele não vai atrapalhar o Rounders 1. O Rounders 1 tá lá. A gente só tem a ganhar. Se for bom, bacana. Se não for bom, fala, ah, beleza, não valeu a pena. Mas o 1 tá lá. Nossa, tem um exemplo que a Netflix soltou agora, que é o Tira da Pesada 4. Porra, que filme bacana. Que filme legal. 20 anos depois, sei lá quantos anos depois, conseguiu captar com a mesma essência, inclusive, do filme. Eu acho que nós vamos ter, igual teve o Matrix 4, péssimo. Podia ter ficado nos 3? Podia. Podia ter ficado no 1, né? Podia ter ficado no 1, pelo amor de Deus. O 1 é maravilhoso. O 1 é uma obra de arte. É uma obra de arte. Mas, assim, ele não apaga os outros. Ignora ele. Faz igual eu faço. Game of Thrones e Lost não existe na última temporada. Simples assim. A gente parou antes. A última foi horrível. Podia ter parado antes. Tá tudo bem. Entendeu? Aproveite os momentos que você tem. E tá ótimo. Mas temos chance de ter alguma coisa legal. Aquele filme é bom demais. Vale a pena demais ver aquilo. Demais. Com certeza, Marcelo Lanza. Bora de entrevista? Bora. Bora de entrevista, mas não se antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Claro que você vai abrir pelo Link e a Pay for Fun. Agora é mais que carteira digital, né? É uma conta digital, mas que conta ainda com todas as possibilidades de você fazer seus depósitos, fazer seus saques. E aquela molezinha, aquela delícia, Marcelo Lanza, pra quem gosta, ama pôquer, gosta de apostas esportivas, é a mão na roda, com a melhor assistência de todas. ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Ficou, assim, impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes tá ali só algum tempinho, né, apareceu uma brecha no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas, putz, não tem as fichas, vou ter que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta como aí começa a jogar. E agora sim, depois de longo tempo, que alegria, recebemos aqui, Marco Aurélio Salsicha. Chegamos à nossa entrevista, recebo aqui, de forma super especial, com uma atenção e um carinho, nunca antes, ocorrido na história desse PokerCast, às 2h50 da manhã, do dia 7 do 8, meu caro Marco Aurélio Salsicha, que homem, muito obrigado Salsicha, bem-vindo ao PokerCast. Fala aí, Gui, obrigado pelo convite, tamo aí pra dar uma risada, contar um pouco de histórias, e é isso, obrigado pelo convite. Vamos e convenhamos, que história não falta, né senhor? Ah, tem bastante, também são anos, né, nesse Poker, desde 2006, tô aí na estrada. Exatamente, exatamente, quer dizer, um cara que tava lá na construção, nas primeiras pedras que a gente colocou, né, no poker, certamente, antes de mim, inclusive, né, no cenário nacional de poker, e Salsicha, eu começo com a clássica do PokerCast, quem que era o Salsa antes do poker? Ah, eu fiz técnico de eletrônica no colegial, né, aí depois fiz faculdade de engenharia eletrônica, e ali nos últimos semestres de faculdade foi onde eu conheci o poker, comecei a gostar do poker, me aprofundar, comecei a ler uns livros, né, na época não existia esse conteúdo que existe hoje, de você entrar online e ver um monte de coisa sobre poker, na época não tinha nada, né, tipo vídeo de YouTube, não tinha nada, era só livro mesmo, a maioria em inglês, né, até o Léo Belo fazer o seu primeiro livro em português, mas até aquela instância era só livro em inglês e comecei a me aprofundar, e aí descobri o Paradise, né, que era o clube de poker aqui em São Paulo, que tinha na época, e comecei a brincar no Paradise lá, a partir daí, já tava no último semestre de faculdade, já tava ganhando muito mais num poker aqui no meu estágio de faculdade, foi onde eu resolvi intensificar o tempo no poker mesmo e abandonar o estágio, abandonar a engenharia, abandonar tudo. Que coisa maravilhosa, me conta um negócio. E só te cortando um pouco, antes também teve o tempo que eu fui piloto, né, de kart, e sete anos piloto de kart profissional também. Teve o piloto de kart, teve o surf, teve a bateria da Mackenzie, teve essa parada toda e nós vamos falar disso tudo. Mas me conta um negócio, qual que era o plano do menino salsicha que faz um curso técnico, né, que substitui ali uma parte, né, do período pré-faculdade, eu não sei como é que chama mais hoje, é colegial, aqui era segundo grau. Na época era colegial aqui, né, colegial técnico que chamava, né. Exatamente, quer dizer, então você já queria, você já sabia o que você queria aprender com 15 anos de idade. Exato, eu sempre gostava de exatas mesmo, e fui pro ramo técnico de eletrônica já, gostava, eu ia bem na, tanto na faculdade quanto no colegial, fui muito bem. Na faculdade, peguei bastante DP, né, mas a maioria foi de falta mesmo, de ficar em bar, ficar em festa, cervejada. Que também não falta, né, porque disso aí, disso aí o senhor é talvez o nosso maior, né, no meio do pão, que é de festas, baladas e histórias fantásticas, evidentemente está tudo aqui, né, e essas aí, você vai contar um bocado, mas tem áudio do Padilha, tem áudio do Brasa, tem áudio do Ariel, Fosteira, rádio, coincidentemente todos tocam. Buxara Capivara, hein. Todos, todos tocam no mesmo assunto, coincidentemente. que o Maule pergunte, o que carambas faz um técnico, faz um engenheiro eletrônico? É, assim, tem, na engenharia, né, você pode seguir para dois ramos, ou eletrônico, ou elétrica, né, elétrica são, como se fossem usinas, transformadores, é, mais energia em grande escala, assim, né, e eletrônica seria mais componentes elétricos, microchip, placa de televisão, placa de videogame, enfim, tudo que é essa parte mais micro mesmo da eletrônica. Quando você olha em retrospecto, você acha que, é, você estaria na engenharia eletrônica hoje entrando, estaria feliz, quer dizer, era um mundo que você vislumbrava, e hoje você ia estar tranquilão lá? Não, sim, eu gostava, eu gostava bastante da eletrônica, gostava bastante mesmo, agora, o pôquer me pegou mais pelo estilo de vida, né, apesar de quando eu comecei a jogar, é assim, resolvi me empenhar no pôquer, ainda era muito mal visto, né, pra todo lado tinha muito preconceito, tinha, era muito mal visto, então, assim, era como se fosse um criminoso, né, na época. E, e muitas vezes terminava preso, todos nós terminamos, né, é, e hoje em dia já não, né, hoje em dia é, tranquilo, tudo, um pouco já, teve o boom, né, no Brasil, já foi conhecido, e, hoje em dia tá pra todo lado. Sal, só teve algum estranhamento em casa, quer dizer, como é que foi a reação em casa, lá em 2006, porque falar que vai ser profissional de pôquer em 2020 e poucos, é molezinha, né, você tem pra quem apontar, em 2006 não tinha nem a Kari, né? Não, não, em 2006 já tinha, né, a Kari. Tinha, mas meio que assim, né, a Kari é profissional de pôquer, há quanto tempo? No caso, a gente, tipo, essa época aí juntava eu, a Kari, o Brasa, o Neno, que era de Bauru, também era bem, bem ativo no pôquer, a gente se juntava pra, dividia um bain de 109 dólares pra jogar um só, tipo, sabe, no pôquer. Isso é o que eu quis dizer, quer dizer, você não tem um profissional pra você apontar, que tenha vivido o longo prazo disso, que tenha feito carreira no pôquer, né, isso literalmente não existia. Sim, não existia, é, tudo no Brasil tava começando. E a reação na sua casa foi de boa? Não, então, meus pais sempre gostaram, né, de jogo, sempre gostam, até hoje, meu pai e minha mãe jogam também, né, brincam, às vezes vão nos torneuzinhos, minha mãe vai nos leires, meu pai vai no sênior, se divertem direto no pôquer, e na época meu pai já tinha um grupo de amigos, né, que desde que eu era pequeno, que se reunia na casa, ficava jogando pôquer de cinco cartas, né, então eles sempre gostaram de jogos, e quando eu comecei a me envolver mais no pôquer, foi onde eu também inseri o meu pai junto no Texas Holden, né, que ele não conhecia, e ficou conhecendo o Texas Holden, e aí pra todo lado ninguém mais queria saber de cinco cartas, só o Texas Holden, aí meu pai se interessou e começou a aprender também, e nisso aí, tipo, a gente ia jogar junto, ia pro Cassino de Iguaçu, lá no Foz do Iguaçu, a gente foi umas duas vezes jogar a torneia de pôquer lá, eu fui junto com meu pai, porém, quando eu abandonei tudo, pra falar que ia viver de pôquer, foi uma grande encrenca em casa, totalmente, nossa, aí meu pai começou a falar que pôquer era um negócio só pra hobby mesmo, e não pra profissão, que era pra se divertir, que era pra ir pra ter um dinheiro pra gastar no pôquer, mas não entendia ainda a questão de ser profissional de pôquer, realmente eles não entendiam, e aí foi onde o Akari já tava despontando muito nessa época, né, de, assim, de mídia, de começar a falar sobre o pôquer como profissional, e eu usei bastante ele como exemplo na época, tudo, foi uma grande discussão em casa, mas passou pouco tempo, eles já estavam me apoiando, e meus pais sempre foram gente boa demais comigo também, e apoiaram total depois. Uma coisa pouco falada, quer dizer, aqui no PokerCast nós falamos um bocado, mas São Paulo teve algumas casas de pôquer, inclusive algumas com desastre, tem história de assalto. Sim, o Usali teve um assalto grande. O Usali, o Paradise e o Omega são os três antigões que eu lembro, tem o Zawin, como é que funcionou isso? Você lembra, tem muito tempo que a gente não passa esse assunto, a ordem dessas casas, onde que elas eram, como que elas abriram, você... Na verdade, antes do Paradise já existia, era o Nine Ball, que era uma casa que era o Pistola, acho que o Ricardo... Pistola ou Rogério, o Integuer. Exato, ele mesmo. Era o Pistola, o Dono, o Omar Abed, nesse Nine Ball. Só que quando eu cheguei, o Paradise tinha acabado de lançar, e estava em alta total, e o Nine Ball foi onde já fechou logo em seguida, e ficou só o Paradise mesmo, e passou um tempo, veio o Omega, depois veio o Imoema, que eu me lembro, o Omega foi antes do Imoema, se eu não me... O Zale chega depois com o Pedro? Chega depois, sim. Assim, o Pedro Brito sempre teve um home game, onde ele tinha uns parceiros que jogavam cast game, mas o Zale mesmo veio depois. Bem depois. Perfeito, que demais. Inclusive, na época, teve o... o maior torneio de pôquer do Brasil, numa época que o pôquer já estava começando a engrenar, foi no Zale, que foi um 300k, que no Brasil nunca... Aí, nesse caso, eu peço para eu já começar te interrompendo, porque esse o senhor, se eu bem estou sabendo, o senhor jogou com o Bruno Foster, correto? Sim, fiz o heads up com ele. Então, peraí, que nós vamos ouvir essa história contada, porque ele quer essa história muito maravilhosa, e depois você conta, a história, você complementa o que se acha razoável. Uhum. Cara, teve um dia lá atrás, isso faz uns 15 anos, eu vim para São Paulo, a gente jogava cast na época, aí, pô, eu vinha para São Paulo e passava, tipo, 10, 15 dias na casa dele, dormia com ele lá no quarto dele, pô, era da família, almoçava com a família dele, jantava, a gente passava a noite no cast do H2, voltava e tal, no Zale, a gente jogava muito no Zale, o pai dele era sócio do clube do Zale, foi por muito tempo, jogava cast lá também e tal. E aí, beleza, tamo lá jogando, aí, vai ter um primeiro torneio gigantesco, assim, do Zale, era um 300k do Zale, em primeiro lugar, eu ganhava, tipo assim, 80 mil, 100 mil, na época era muito dinheiro, era tipo assim, pô, não tinha esse torneio, assim, entendeu? Não tinha nada parecido com isso, era tipo um evento em São Paulo e tal, parou a cidade, todo mundo que joga ficou sabendo, foi jogar e tal. Aí, beleza, sei que a gente jogou o dia 1 no sábado, os dois passaram, e isso era tipo meia-noite, meia-noite e meia. O Zale, olha pra mim e fala, pô, tá rolando uma tribe, é uma rave conhecida aqui em São Paulo e tal, no pesqueiro Maeda em Itu, uma horinha daqui e tal, e aí, vamos? Aí eu, pô, mas a gente tem dia 2 amanhã, né? Ele, ah, mas a gente chega mais cedo, chega ali umas 7, 8 da manhã, dorme até meio dia, uma hora e entra no, e vai pro dia 2, porque era dia 2 e final, acabava no domingo. Aí eu, pô, vamos, né? Pô, naquela época a gente, pô, curtia muita festa e tal, não sei o que, mano, resumindo, nós fomos, passamos a noite louco, chegou de manhã, a gente tava mais louco ainda, tem uma hora que nós estamos doidão, que eu olho pro lado, ele olha pro lado, deixando esse salsicha, ele fala, mano, são 11 horas da manhã, velho, mas ainda estamos aqui, nós vamos direto, a gente tem que ir embora já já, aí é isso aí, é isso aí, pô, é isso aí, mas ele não sabia nem o que tinha pra gente fazer, ele é, vamos já, vamos já e tal, mas saiu de lá, tipo, sei lá, 11h30 da manhã, meio dia, fomos pra casa dele, tomamos banho, botamos a roupa, fomos pro torneio, virado, bebo, chegamos lá de óculos escuros, dois virados, jogamos dia 2 desse zalho, fez heads up da parada, pô, eu cravei, ele ficou em segundo, diga aí, cravamos 300k do zalho, virado numa rave, eu contrário, isso aí, eu que cravei, eu tô com o troféu na minha frente aqui, Marco Aurélio Salsicha, então quer dizer que tem excessos da parte do Fosteira, quer dizer que ele contou a história, é, com meias verdades, é, então, porque, na verdade, esse dia aí, é, a gente já jogava cash, já jogava cash caro, né, São Paulo, assim, já, e era difícil ter torneios mais caros, tinha uns que o Dani fazia, né, na época, aquele Dani, o que é judeu lá, putz, esqueci o sobrenome dele agora, mas, enfim, fazia uns torneiozinhos que vinha bastante empresário, tudo que eram os torneios mais caros, assim, mas a maioria era, tipo, cash, a gente ficava no cash caro, e esse foi o maior torneio que teve no Brasil, e veio gente do Brasil todo, o João Bauer fez mesa final com a gente também nesse torneio, Sérgio Braga, o Bainho, se eu não me engano, era perto de 800 reais, acho que era isso, 800 reais. Era estratosférico de grande o Bainho esse, né, é, então, e foi, assim, dois, acho que foram dois dias um que tiveram, ou só um mesmo, não, não, acho que foi só um dia um mesmo. Era comum, né, os torneios normalmente, eles, primeiro, eles eram freeze out, né, muito comumente, eles eram freeze out, e era o torneio seguinte, dia um e dia dois e acabou, né? Sim, exato, e era o DC que tava organizando também, tudo, enfim, é, aí nesse dia um eu passei já do tipo líder do torneio, né, e o Foster passou, acho que tipo bem também, lá pra décimo quarto, décimo terceiro, mas passou grande em ficha também, e aí resolveu ir pra essa festa, né, aí chega de manhã ali, quando ele não fala também, deu umas onze da manhã, tipo, tá nós dois, ah, o Foster vem e fala, meu, já são onze da manhã, o torneio é duas horas, a gente precisa voltar, não sei o que, e a gente tinha acabado de pegar uma bebida no bar também, essa hora, né, a gente tinha acabado de pegar a bebida, e eu falei, ah, Foster, vamos tomar esse drink e vamos embora, né, daí a gente vai fazer um brinde aqui, que amanhã nós vamos fazer a gaú, aí brindamos, assim, a gente se abraçou e falou, vamos fazer a gaú nesse torneio, né, e foi muito louco, porque a gente falou realmente isso, quando eu tava doidão, os dois lá de manhã na festa, né, e aí voltei dirigindo, o Foster junto, aí acabamos indo pro hotel do Foster, que o Foster tava num hotel, que já era mais perto do torneio, né, mais perto do Zalem, minha casa era mais distante, a gente foi direto pro hotel dele, aí chegamos no hotel, foi o tempo dele tomar banho, tomei banho também no hotel dele, aí falamos, pô, vamos tirar um cochilinho aqui de meia horinha, 40 minutinhos e vamos, né, aí deitamos ali, foi tipo meia horinha, já tocando o despertador, parece que nem conseguiu pegar no sono direito, né, e fomos pro torneio, de óculos de sol, né, tampando aquela cara de maluco, e chegando no torneio, as coisas foram andando, 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 eu tô pedindo Red Bull atrás de Red Bull, né, pra manter acordado sem ter sono, e não é que a gente fez a gaúra do torneio mesmo, só que aí foi eu que gravei, ele foi segundo, ele foi o contrário ali, é, trofou a hora da minha frente aqui, do 300K campeão, é, a coordenação me impressiona, Salsa, porque eu não consigo me imaginar, pegando um voo, né, em que o piloto vai conduzir, o avião não consigo imaginar, eu entrando na aeronave correta, e, e, não só, né, evidentemente a gente tá falando de outro mundo, né, são, são 20 anos, mas não só pegar o carro e voltar, mas conseguir jogar um dia inteiro num torneio, aqueles dias eram longos, né? Eram longos, sim, foi acabar, foi acabar esse torneio, era, mais ou menos, eram umas 5 horas da manhã, que a gente saiu de lá já clareando, daí a gente conhecia umas dicas, tudo da amiga nossa, né, que até hoje são amigas, tudo a Carla, a Carla Média, né, tinha a Karen também, outras, a gente acabou saindo ainda do torneio, fomos todos naquela padaria na Bela Paulista, ali em São Paulo, que é 24 horas, né, chegamos lá, ainda fomos dar uma comemoradinha na Paulista, lá na Bela Paulista, né, na padaria, tomamos aí nos chopinhos ali, tudo, pô, foi legal demais esse dia, nossa, foi legal porque logo cedo a gente falou, né, vamos fazer HU amanhã, amanhã não, né, hoje no torneio. Me conta um negócio, o acordo foi meia-meia, a parada foi espiritada meia-meia, na hora que você chegar no heads-up? Não, teve uma diferencinha porque o Foster jogava pra, pra investidor na época, eu tava, eu tava por mim mesmo, né, eu tava sozinho, o Foster tinha vendido umas partes pra investidor, aí ele mesmo falou, ah, vou ter uma porcentagem, tudo, não dá pra ir meia-meia, então não foi meia-meia, a gente tinha, te deu uma diluída ali, né, mas não foi meia-meia não, a cor do Nagal. Você lembra quanto que deu essa tampa? Foi 68 mil, que ficou pra mim, eu lembro. Perfeito. Porra, hoje 68 mil, é tipo, terceiro colocado no Campeonato Paulista, né, que loucura. É, então, e foi o maior torneio, que veio muita gente do Brasil afora, tipo, veio muita gente, assim, foi o maior torneio na época que já teve no Brasil, né, não tinha tido nenhum, assim, de 300k garantido. Que história maravilhosa. Foi animal esse dia, nossa. A gente, claro, precisa passar pro poker, vamos passar pro poker, já começamos a falar de poker, mas não dá pra não falar um pouquinho a respeito da, da, da questão do kart, né, e o Brasa, conta, no áudio dele, ele fala, evidentemente, ele fala de baladas, fala um tanto da vida, mas ele fala também, aí do kart, vamos ouvi-lo, por favor. Fala, Calil, que é o Brasa, poxa, queria agradecer aí a oportunidade de prestar essa homenagem, contando alguns causos aí do nosso amigo Salsicha, né, um dos dinossauros do poker aí, gente que também, de vez em quando é chamado de dinossauro, né, mas é bom sempre falar do amigo há tantos anos, né, que é um, dentre grandes amigos, um super amigo aí que o poker nos deu, então, Sarsa, grande Sarsa, já morou aqui por, por Santa Catarina, ficou indo e voltando, né, conheci, ainda morava em São Paulo, e, cara, tenho muitos, muitas, muitas causas de mesa, de poker e tal, mas eu gosto sempre de, de lembrar o que pouca gente conhece, que o Salsicha afunda assim, né, mas quem conhece, sabe que ele é o disparado, considerado o cara do poker mais baladeiro, mais sem fim, sabe, inimigo do fim mesmo do que o Salsicha, não existe sair com ele pra noite, antigamente, claro, hoje eu não sei, todo mundo, o tempo passa pra todo mundo, já que eu continuo, eu penso em Salsicha aí, 20, 19 anos atrás, eu sou testemunho em primeiro grau, se eu fosse pra uma festa, e você saísse da festa muito, muito tarde, assim, sei lá, no outro dia, de manhã, meio dia, o Salsicha tava lá ainda, tava lá e, perguntando onde é que é o after do after, do after, e, cara, e mesmo assim, de vez em quando, você via ele jogando depois, e tinha gás pras duas coisas, mandando bem nas duas, inclusive, então, cara, eu lembro muito disso, e uma vez, eu acabei dormindo na casa do Salsicha, morando ainda com os pais dele, uma dessas idas pra São Paulo, a gente acabou dormindo lá, meio de susto, e aí eu vi lá no quadro do Salsicha, cara, um monte de troféu de kart, eu não sabia, acho que não é todo mundo que sabe também, acho que o Salsicha foi um grande piloto de kart, até uma certa idade, eu acho que ele tinha até pretensões de seguir carreira e tudo, não sei se o pôquer que tirou ele do caminho do kart, ou se substituiu, né, essa gana por competir que ele tinha no próprio kart, mas é isso aí, ainda bem, ainda bem que ele se mostrou um super craque no pôquer, valeu Salsicha, abração irmão, tchau, tchau. Lenda do nosso jogo, Leandro Braza aqui, participou inclusive da escrita, né, do primeiro livro, do Léo Belo, do Léo Belo, sim. O Braza é fundador do BSJP, evidentemente já esteve aqui também no PokerCast, nós vamos falar do kart, mas... Eu sou citado nesse livro do Léo Belo, também ele fala de mim também, no livro. Com muita justiça, que aliás é um livro, né, que ele foi muito importante na história do pôquer brasileiro, Absurdamente, pô. Absurdamente, né, um livro que ele não tem nada de muito inovador, mas ele é uma grande coletânea de tudo, que todo mundo tinha escrito, Harrington, Sklansky, e todo mundo, e ele dá um norte técnico pro pôquer brasileiro, importante, né, Salsicha? Com certeza, muito, nossa, não existia material nenhum em Portugal, era zero. Exatamente. Ele foi o primeiro de todos, então, pô. Perfeito. Agora, Salsa, antes da gente falar do kart, cara, e o Brás aponta um negócio que também foi falado no áudio do Fosteira, em todos os outros áudios que nós vamos ouvir, mas ele fala uma palavra que é o seguinte, tinha gás, e eu, pô, eu fui pra balada com você, né, um dos lugares mais queridos por mim em São Paulo, a nossa casa, Vila Mandaralina, eu acabei conhecendo através do convite seu, numa noite magnífica, e uma coisa que me impressiona é o seguinte, porque eu sou bom de balada, mas eu tenho que dormir, chega num momento que eu preciso ir dormir, que eu preciso de oito horas de sono e tal, e essa sensação de não ter fim sua, de conseguir ir pra balada, depois ir pro jogo, e fazer balada de múltiplos dias, é um negócio muito impressionante. Isso é uma coisa natural sua, quer dizer, você vem de criança com essa predisposição? Cara, é completamente natural, pra mim é muito normal, assim, eu não consigo sair, tipo, e sair mais cedo da balada, a não ser que eu tenha algum compromisso muito sério, né, no outro dia, assim, tipo, um dia importante, um torneio, algo assim, hoje em dia, né, que eu tenho mais responsabilidade, mas eu não consigo sair, por exemplo, ir embora da balada cedo, assim, por nada, sabe, sem ter algum grande motivo. É, eu sempre sou dos últimos a sair, quando acaba a festa, acaba a festa, vamos procurar já onde é outra, ir after, ou então vai, chama a galera que tá na festa já pra apartamento, e faz, continua a festa no apartamento, e assim vai, nossa. Eu não consigo, eu não consigo sair da festa cedo, ir pra casa e dormir, chegar a dormir, não tem jeito. Que homem maravilhoso. Falo que eu puxei a minha avó, minha avó é assim, minha avó tá com 98 anos hoje em dia, até hoje ela senta junto, fica bebendo, quando tem casamento de alguém da família, formatura de alguém da família, as tias tudo querendo ir embora, minha mãe vindo embora, tudo, minha avó, mas já, mas querem já. Eu falo que isso eu puxei dela, não tem jeito. que demais, que demais. Salcista, eu vou falar um tanto a respeito do kart, porque eu te vi falar disso na entrevista, no Podzé, com o Irineu, e, 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 era um negócio de brinquedo, não, era séria pra cacete. Sim, eu corri profissionalmente no kart mesmo, corri sete anos, né, profissional, durante, no final desses sete anos, no penúltimo ano, na verdade, no sexto, né, eu cheguei a sair do kart, fui correr de Fórmula Ford, né, que era uma categoria de monoposto, que é, monoposto, pra quem não sabe, é como se fosse um Fórmula 1, assim, de formato, né, é o cockpit, as barras de suspensão ali, isso é um monoposto. Eu fui correr de Fórmula Ford, que era um monoposto desse, com o motor do Versalhes, que era todo mexido, né, tudo, pegava no final de reta, mais ou menos 210 km por hora, assim, e, fiz duas corridas com esse Fórmula Ford, e aí a categoria do nada acabou, né, tipo, a Ford resolveu tirar a categoria do Brasil, e, e com isso já tava meio que fechado o ano todo, né, com a equipe, é, já tinha fechado o contrato, assim, né, o ano todo, e acabou que, a única categoria além da Fórmula Ford, era, tipo, a Fórmula Chevrolet, e a Fórmula 3, né, sul-americana, que aí já, tipo, ia pra níveis muito mais caro, em questão de grana, né, absurdamente, tipo, na Fórmula Ford, ali, gastava os seus 15 pau por corrida, ali, né, que não é brincadeira, né, Salsa? É, que pra época já era muito dinheiro, e fora a batida, isso aí você paga pra equipe, é, é o pacote pra corrida, né, fora que se você bater, o prejuízo é seu, a não ser, peças que quebrem por, sem ser culpa sua, né, aí é custo da equipe mesmo, agora o resto é tudo seu prejuízo. quer dizer, a Ford não entrava com nada? Não, a Ford só, só barateava, tipo, peças, né, mais nada, tipo, tinha a coisa assim de barateação, porém, a Fórmula Ford era, tipo, uns 15 pau por corrida, e a Fórmula Chevrolet era, tipo, dobra, era 30 pau, tá ligado, por corrida, 35 pau, então, tipo, era muito mais caro, e aí, na época eu tinha o patrocínio da Perdigão, da Raiola, né, e mesmo com esses patrocínios não era tão alto assim, meu pai não aguentava bancar também a Fórmula Chevrolet, e aí acabei voltando pro kart, aí fiz mais um ano no kart, porque no kart nessa época eu não gastava praticamente nada, eu pagava a equipe de mecânico, pagava pneu, agora motor, chassi, tudo isso era piloto de fábrica, né, as fábricas davam as peças pra eu testar, dava o chassi novo, tudo pra eu testar, quando tinha um eixo novo, uma biela nova, todas as coisas novas assim, de fábrica, eles davam pra eu testar a piloto de fábrica, entendeu, e aí eu não gastava nada com isso, com peça, mas já tinha meu nome, né, no kartismo, era tipo o piloto referência, assim, do pelotão que quando saía dos boxes, todas as equipes iam no muro pra pegar meu tempo, sabe, era tipo piloto referência, já, fui dois anos consecutivo, pole position no campeonato brasileiro, né, então, eu fiz um nome no kartismo, assim, bem, bem forte mesmo, mas, aí, em 2003, né, que foi quando eu voltei pro kart, aí eu voltei bem desmotivado, já assim, porque, pô, já tava dando um salto a mais na carreira, né, já tava de fórmula ali, as duas corridas de fórmula que eu fiz, eu nunca tinha andado na vida de fórmula, treinei uma semana, só fui sexto e quinto, né, nas duas corridas, tipo, fui bem pra caralho, e aí voltei pro kart, aí meio que, meu pai já tava meio cansado, desse negócio de ficar ainda atrás de patrocínio e tudo, eu já tava em fase final de faculdade também, e tava difícil ficar conciliando, né, treino com faculdade, com viagem, né, pra correr, e aí foi onde eu resolvi abandonar mesmo o kart. Salsicha, você é de que ano? Eu sou de 80. De 80, quer dizer, em 2003, você tinha 23 anos. exato. Dava pra ir além? Quer dizer, Fórmula 1 era uma possibilidade, as fórmulas superiores, quando você olha em retrospecto, dava pra ter virado? Não, totalmente, tipo, eu corri com o Massa, né, com o Felipe Massa, eu corri no kart com ele, por exemplo, ele chegou lá na Fórmula 1, né, mas não adianta, é um esporte que precisa de grana, não tem jeito, cara, porque até você chegar lá na Fórmula 1, você vai pagar, você não vai chegar em nenhum lugar e receber salário, entendeu? Você vai pagar, não tem jeito. Pra chegar lá, é só pagando até chegar lá. E quanto que é talento e quanto que é dedicação pra ser piloto? Ah, eu acredito que, tipo, é uns 70% dedicação e 30% talento, tem que ter talento, não tem jeito. Tem que ter, tipo, precisão, assim, na constância, sabe, no kart ali mesmo eu dava, tipo, 20 voltas de kart e nessas 20 voltas quando tinha oscilação era coisas de décimo de segundo, assim, de uma volta pra outra, era reloginho, batido, toda volta igual, sabe? E isso é o que difere, assim, bastante o piloto focado, ali, concentrado, né, bom no negócio que... E o pôquer, de certa forma, substitui, porque não é incomum pilotos jogando pôquer, né, quer dizer, a gente tem, agora, nesse momento, a gente tem o Thiago Camilo, que talvez seja o melhor recreativo do Brasil, ou dos melhores recreativos do Brasil, e o Walter Salles, que jogou tanto ali no início do PokerCast, 2008, 2009, acaba de voltar, acabou de fazer mesa final do BSOP. Dá pra construir uma relação, quer dizer... E tem o Galide também, né, o Galide também joga, hoje em dia, bastante, os BSOP, assim, ele tá sempre, o Galide. Eu admito minha ignorância, eu não conheço. É, e corre de Stock Car, na época, também, corre de kart, assim, que eu era a categoria mais velha, que ele, tipo, tava indo na graduados no kart, e ainda era júnior, sabe, porque era mais novo. Porém, hoje em dia, ele corre de Stock Car, e ele tá em todos os BSOP, também, assim, em São Paulo, né? Ele não é igual o Thiago Camilo, que fica viajando, tudo, mas, não dizia São Paulo, ele tá sempre também. Que bacana. Dá pra fazer uma relação? Quer dizer, esse carinho que os pilotos têm com o pôquer, não deve ser à toa, né, que o pôquer como competição atraia tantos pilotos, a gente sabe que a própria turma da Fórmula 1 tem o jogo deles lá, algumas vezes isso foi mencionado por aí. Uhum. É, eu acredito que é mais pra competição mesmo, né, uma competição individual, que você não depende de ninguém, né, quando você tá na corrida a mesma coisa, você e o seu carro ali, não tem mais nada que interfere além disso, né, e na corrida você depende também do bom desempenho do seu carro, né, às vezes você acerta o carro todinho, ele tá voando, porém, chega na hora da corrida, é, dá algum problema, estoura corrente, enfim, pneu cria bolha, e é a mesma coisa no pôquer, né, no pôquer você pode fazer as melhores jogadas, as melhores linhas ali, e o turn e o river te ferrar, né, sim. Então, então é uma coisa que assim, é, depende do seu pneu individual, mas tem a variância, exato, que é o, tanto o equipamento na corrida, quanto no pôquer é o baralho, né, que demais. falta virar ali, porque se pega no tênis, por exemplo, não tem, né, esse quesito de, de variância, né, depende unicamente, exclusivamente de você, né. Perfeito. Você acha que a relação que dá pra ter, eu acho que seja essa mesmo. Maravilhoso, me conta um negócio, é, agora tá super na moda a turma ter, é só te cortando também, desculpa, e também a questão de manter foco, né, tipo, acho que corrida também é 100% foco, e na mesa também, né, você tem que estar ali focado no que tá acontecendo, nas jogadas, nos sizes, e corrida é a mesma coisa, não tem como se perder o foco um minuto, né. Você me parece o corredor perfeito pra aquelas corridas de 24 horas, né, Solson? Indurente, né, com certeza. Isso foi cogitado em algum momento? Não, não foi, porque eu não cheguei a nenhum momento ir pra turismo, mesmo, né, no kart, no kart, quando começou a 500 milhas ali, é, acho que tiveram 3 anos ali, só no finalzinho da minha carreira, eu corri uma vez só 500 milhas de kart, e, e depois que engrenou esses 500 milhas aí, esse endurance na época, não tinha, né, que eu parei ali. Perfeito. Por último, no assunto kart, a mania de simuladores tomou conta, né, hoje em dia é muito comum a galera que tem o cockpit em casa, pra correr em corrida virtual. Bastante, aham. Você tem um desses? Eu tenho, eu tenho, na verdade eu tô sem o cockpit agora aqui, mas já tive um, mas eu tenho volante, pedal, tudo aqui, eu instalo na mesa hoje em dia, eu tô sem cockpit, mas eu tenho sim. E é deselegante brincar com você? Você destrói a galera? Ah, mais ou menos, no, no online, não é tão igual, né, mas, assim, se vai andar com, em pista mesmo, com quem nunca andou, é, é sacanagem. Teve uma vez que a turma do poker, tudo começou a armar, de fazer uma corrida, né, na grande aviana, e não sei o que, e começou, ideia pra cá, ideia pra lá, e montaram um grupo, foi a sequela que até agitou tudo. E montou grupo no, no, no WhatsApp, todo mundo lá, e nos quer, ah, vamos, vamos, e eu sem falar nada. E quem sabia era o Tom, né, que era parceirão meu, sempre tava junto comigo, era o Tom ali, da galera, e mais ninguém sabia, assim, sabe, da minha carreira no kart. E começaram a falar em aposta, em aposta, e eu quieto. O Tom é o Tom Zera, que não é o Tom Goldfinger. Exato. O Tom Zera das antigas. Isso, o Tom Zera. E começaram a falar de aposta, falar de aposta, e o Tom começou a querer aumentar os valores de aposta, porque sabia que ia correr, e ele, ó, seu viado, você vai salvar a minha, você vai pagar a minha lá, e não sei o que, eu vou puxar essas apostas, vai pagar a minha. Que, é muito justo, né, Salsa? Pelo amor de Deus. Total, eu paguei a dele, inclusive. Só sei que foi aposta, aposta, mas acabou fechando, se eu não me engano, foi 100 reais, de aposta de cada um, não sei o que. Aí eu, tipo, ganhei a corrida quase duas voltas em cima do segundo, assim, foi, tipo, absurdamente longe. Maravilhoso. Quando que eu cheguei no cartódromo, com o meu capacete, pintado, tudo, né, tem a pintura, cada piloto tem a sua pintura personalizada, né, cheguei com o meu capacete pintado, lá, tudo, eles já ficaram olhando, ficaram meio sem entender, turma. Que coisa maravilhosa. Aí eu enfiei, tipo, quase duas voltas no segundo, foi uma volta e pouco, uma volta e meia, mais ou menos, enfiei no segundo. Que coisa maravilhosa, se meteu um amarelo slim nos caras, né, soltou os caras na porta. Aí foi só risada no final, né, tipo, eu falei, pô, corria disso aí. Fazia isso 24 horas do meu dia ali, tava só pensando nisso. Que coisa maravilhosa. Inclusive, eu sento muita falta, tipo, amava muito, assim, muito mesmo o automobilismo, era, tipo, paixão total, assim, até hoje eu sonho, sabe, eu dormindo, às vezes eu sonho, que eu tô em corrida, até hoje eu sinto muita falta mesmo. E você acompanha a corrida? Você acompanha a carreira, por exemplo, do Thiago Camilo, da galera que corre? Então, assim que eu parei de correr, eu tive que me desligar completamente de tudo, porque eu sofri muito, assim, de estar parando, sabe? E me desliguei de não acompanhar nada, de não assistir nada, não ver nada, pra não ficar com vontade e ficar me amargurando ali. Então, eu abandonei completamente, assim, e depois de um tempo eu voltei a acompanhar mais, e aí hoje em dia eu não acompanho muito não, assim, mas eu adoro correr. Tem um campeonatinho ainda com ex-pilotos, né, que é tipo um nível forte, assim, que a gente tem. Galera, tudo que corria também na minha época, aí parou, tudo de correr, e a gente faz um campeonatinho, assim, mas é de indoor, né, com kart alugado, tudo, mas é um campeonato organizado, com medalha, pontuação, premiação no final do campeonato, tudo. E, e, aí eu vou direto correr esse campeonatinho com a turma aí, e é bem legal, é onde eu mato a minha vontade hoje em dia, né. Que demais, que demais. Continua dando nóis? Ah, às vezes sim, só que nesse campeonato é tudo ex-piloto, né, todo mundo manda bem também, e como é kart rental, não sou eu que acerto kart, às vezes você pega uns kart muito ruim, que não tem o que fazer, tipo, tá muita disparidade com o outro, sabe? Interrompo rapidamente a nossa entrevista para falar do 888 pôquer, e eu vou voltar para vocês, eu não sei se o Salsicha já falou, se ele ainda vai falar, mas ele fala a respeito do field do 888 para torneios nessa entrevista, então se você não está jogando lá, você está perdendo um field delicinha de ser batido, sensacional, voltamos para a entrevista de Marco Aurélio Salsicha. Maravilhoso, já que estamos no assunto carro, né, vamos ouvir o Radiola. Nossa senhora. Fala Calil, pô, Calil é amigo das antigas, cara, é uma época que jogar pôquer não era cool, jogar pôquer era diferente, não era respeitado como é hoje, tem muitas histórias com ele, histórias maravilhosas, a gente jogou em todo lugar que você pode imaginar, eu vim de Campinas para São Paulo, e às vezes eu ficava na casa dele, mas tem uma história boa, e eu quero que você pergunte para ele, que é o dia que eu estou dirigindo de carro atrás dele, e eu bato o carro atrás dele, essa história é legal, porque a gente dá risada, na época foi tenso, mas a gente dá risada, mas o Salsa é um dos caras mais merecedores do pôquer brasileiro, gigante, gigante, no jogo, há mais de 20 anos aí, essa carinha de criança, e a malandragem toda no pôquer, um abraço. Rádio é a figura de Mércio. Por favor, nos ilumine, senhor salsicha. Essa história foi engraçada também, eu não lembro o torneio onde que era, se era no H2, eu só não me recordo do local, mas enfim, saímos também do torneio tarde, umas 4 da manhã, e todo mundo pilhado, ainda querendo fazer alguma coisa, na época em São Paulo, qual era a balada que tinha, a casa de todas as casas. Lendar a Love Story. É, a Love Story, que era a única que ia até 11 da manhã, 10 da manhã, dependendo do dia ali, do movimento, e ir embora, a balada era a única que ia até tarde. E aí, como a gente já era umas 4 da manhã, acabamos indo para lá, e aí o uísque, o energético, saímos de lá bebaço, era mais ou menos umas 11 e meia da manhã, que a gente saiu lá de dentro. Aí o rádio ainda morava em Campinas, acho que ainda mora em Campinas, se eu não me engano. É, morava em Campinas, aí eu falei, rádio, você não vai embora assim, você está extremamente bêbado, você não vai dirigir até Campinas, vamos dormir na minha casa lá, vamos para casa. Aí ele falou, então beleza, eu vou seguindo você. E eu dormo na tua casa, quando acordava, vai embora. Falei, claro, é perigoso você ir embora até Campinas assim, né? E aí estamos lá, descendo a Rebouças inteira, sentido a marginal, né? De repente, para ali num semáforo da Rebouças, eu paro na frente, eu começo a olhar no retrovisor, e o rádio vindo, 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 sem frear. E o que porra é essa? De dia, sol no céu. É, era 11 e meia da manhã, tipo, quase meio dia. E aí ele vai, bate sem frear, a nada, né? Tipo, freou no meu carro, literalmente, né? Ele pegou no sono, dormindo na Avenida Rebouças, dirigindo, e encheu a traseira do meu carro. E aí o carro dele estourou o radiador, né? Caiu aquela água, teve que sair de guinche, o meu não, o meu só amassou atrás, aí fomos embora no meu carro, até a minha casa. Aí ele acionou o seguro do carro dele, tudo, para pegar o guinche, pegar o carro dele. Chegamos em casa, pagamos, né? Os dois bêbados dormiam, ele foi acordar, era de novo umas 5 da tarde, tudo, e foi ver como ia embora para Campinas, mandar o carro para a mecânica, etc. Quer dizer, em resumo, né? Você basicamente salvou a vida do rádio. Totalmente, porque ia passar reto. na estrada, exatamente. Se isso acontece na estrada, com ele indo para Campinas, a gente podia não ter o nosso campeão brasileiro, e amigo querido. Exatamente, sem falar até mesmo no semáforo, né? Se eu não estou na frente dele para parar, ele pode cruzar o semáforo vermelho ali, dormindo, e pegar um carro em cheio ele, né? Tipo... O Sal, eu só preciso perguntar, você responde se você quiser. A parada de dirigir bêbado é uma coisa que meio que acabou no resto do Brasil, mas os meus amigos de São Paulo ainda fazem com alguma frequência. É uma coisa que ainda acontece ou com o tempo e com a mudança do mundo, ela reduziu? Ah, reduziu absurdamente. Eu mesmo não saio mais de carro de jeito nenhum à noite, assim. Sempre de Uber mesmo. Hoje em dia, reduziu absurdamente. Tipo, acontece, muita gente sai ainda, tudo, mas reduziu absurdamente. Antigamente era todo mundo, né? Não tinha negócio de blitz, não tinha negócio de bafômetro, né? Podia até ter blitz, mas era para ver documentos, tudo, não era para pôr bafômetro na boca e ver, né? Quantidade de álcool. Mas diminuiu absurdo. Eu mesmo, hoje em dia, só saio de Uber em São Paulo, não fico mais andando de carro nem a pau, não. Quando vai sair para ver. E convenhamos que quem sabe fazer uma conta de EV descobre o tanto que é mais barato, menos problemático, o tanto que o EV da contratação por aplicativo sai infinitamente mais barato em todos os aspectos, né? Em todos. Questão de, não só acidente, né? Tipo, sai com seu carro, pode tomar multa, é estacionamento, Sim. E no caso de um acidente, um processo judicial que pode acabar com a vida do cidadão, né? Hoje em dia, totalmente. Mas vou te falar, tipo, até ter isso aí do bafômetro tudo, que antigamente eu dirigia sempre, assim, depois de balada, tudo, eu nunca fiz uma merda, assim, sempre, tipo, quando eu estava, tinha bebido, ia devagarzinho, numa boa. Aliás, tipo, eu não sou de correr, né? Com carro, assim, em rua. Acho que, minha carreira no automobilismo, assim, me ensinou a correr em pista, sabe? Em ruas, eu ando bem tranquilo mesmo, não sou de correr muito, não. Sou bem tranquilão. E quando bebo, mais ainda. Nossa, eu andava bem devagarzinho, tranquilo, e como eu não tenho sono, é muito difícil eu ter sono. Tem isso, né? Ter um senhor tem essa vantagem. Exato. Aí, tipo, eu nunca fiz uma merda, assim, bebendo, nada. Sempre fui tranquilão. Maravilhoso, maravilhoso. Ainda voltando para aquele início do pôquer, quer dizer, aquele momento do 300, aquele momento que você está jogando no Paradares, nos primeiros clubes de São Paulo, é até difícil contar para quem vê o pôquer hoje o tanto que o jogo era fácil. Mas, eu imagino que você deve ter exemplos fantásticos e lembranças fantásticas do tanto que o pôquer era um jogo tranquilo de ser batido naquela época. Não, muito tranquilo. Meu Deus, no Cash Game, então, essa época que não tinha material, o pôquer não tinha estourado no Brasil ainda, atingiu bastante o Cash Game e a galera de cassino, né? O pessoal que gostava de ir para cassino, viajar para Foz do Iguaçu, lá para Porto Iguaçu, né? Para o Conrad. Enfim, essa galera de cassino mesmo, que gostava de roleta, de Blackjack, engrenaram no pôquer aqui em São Paulo, né? Que era o que tinha para eles jogarem. E eles iam achando que era dia de sorte ou de azar e completamente, assim, não tinha noção que o jogo tinha uma estratégia, era totalmente pensando que era sorte e azar. Ficava lá durinho, não sei o que, no Cash Game, esperava o meu Eyes Eyes, né? Na época era sempre holding, os Cash Game caros, e na época eu já jogava 25,50 em São Paulo, e, meu, era igual roubar doces de criança, pelo amor de Deus, não tinha um mês que saia negativo, não existia como sair negativo no final do mês, sabe? Ficava ali durinho, durinho, eu pegava meu Eyes Eyes, meu Rei Rei, minha Dama-Dama, tipo, dava um hino no senhor lá do cassino, ele, tipo, pagava de valete quatro off, sabe? Tipo, ainda atrás da sorte, tô completamente. Então era, meu, época boa demais para ganhar dinheiro, né? Perfeito. Eu falo que até depois que surgiu um pouco de conteúdo e tudo isso, o poker começou a mostrar para todo mundo que era um jogo de estudo, não era um jogo de sorte ou azar, tinha habilidade, né? Até chegar a esse momento aí, era muito fácil, mas muito fácil mesmo. E mesmo nessa época, ainda, tipo, não eram todos que iam atrás de informação, né? Aí quando começaram a onda de coach, você via, meu, qualquer cara que nunca ganhou nada no poker dando coach, não sei o quê, mas enfim, ele já sabia um pouco mais do que os outros, né? Começava a ensinar e não sei o quê, e foi cada vez mais dificultando o caminho, né? Hoje em dia é difícil achar alguém completamente leigo, né? Você vai ver o cara fazendo umas atrocidades na mesa, mas não completamente leigo, tipo, antigamente você via pessoas completamente leigos. O Ed, muitas vezes, hoje, ele está mais na falta de disciplina do que no desconhecimento total técnico, né? Que era uma coisa que acontecia à época. Me conta um negócio, tinha uma questão que tinha uma sagacidade que era demandada dos jogadores deles serem queridos em mesas de poker, porque a expulsão de um jogador de poker não era incomum, a expulsão do jogador profissional de um clube e não ser bem-vindo em clubes. Você passou por isso? Você lembra disso? Conta-me como era. Não, comigo eu sempre fui bem-vindo em todo o cash que eu ia jogar, sempre, mas, por exemplo, tiveram vários cash game caros, assim, que barravam o jogador, tipo, eu vi o Zidane ser barrado, sabe? Vi outros jogadores na época, o Carabina, que era outro também profissional ser barrado, mas eu sempre me dei bem, porque eu sempre tive jogo de cintura para agradar, sabe, os estrelas, dar risada junto, teve vezes de eu, tipo, dar uma aliviadinha ali e mostrar para ele, ó, tinha isso, te aliviei, sabe? Enfim, eu sempre fui bem, assim, querido, nas mesas, nunca tive esse problema, eu nunca tive. Que é uma questão muito de skill de vida, né? De ter uma vivência mesmo, um jogo de cintura para sentar com esses caras e ser bem-vindos por ele, porque evidentemente, quer dizer, um jogador que está ali perdendo num jogo desse, ele é muito malandro em algum canto da vida dele, né? Com certeza, o que eu falo, não existe, tipo, o cara milionário, rico, que não é esperto, né? não é ponto para ele fazer a fortuna na vida dele, tirando os que já nasceram em berço de ouro, mas mesmo assim, não tem bobo, assim, e eles percebem quando o cara está tirando onda, está fazendo ele de trouxa, entendeu? Eles não são trouxas, pô. E entre esses skills estava você jogar sem fone de ouvido, sem óculos, que era muito comum na época, quer dizer, eu imagino que você devia sentar lá completamente, com o perdão do palavreado, no pelo, né? Para sentar com os caras, sentar, rir, brincar e... Exato, completamente, não ficava com fone, nada disso, ficava dando risada, jogando com eles, fazendo sidebat de alguma coisa, de algum jogo que está passando na TV, qualquer coisa, sabe? tinha que entrar na deles ali mesmo. Bebendo ou não bebendo, Salsa? Não, eu nunca fui de bebê jogando não, é muito raro mesmo, só para quando eu quero me divertir mesmo, mas nunca fui de bebê jogando não. E naqueles jogos antigos, estava você... Sempre levava a sério mesmo. Perfeito. E aí estava, você eventualmente você ia estar jogando com o Vini na mesa, com o Stetson na mesa, com o Zidane na mesa, com esses caras das antigas, evidentemente, vocês se pegavam, mas dava uma desviada ou não? Completamente, sim. Cash game total, você desvia bastante. Hoje em dia, que os cashes, o Omar dominou, tem muita parada que é mais difícil ficar desviando. Agora no Holden, dava para desviar completamente, total. Entendi. Porque o range é bem menor ali, que vai estar subindo perto do Omar ali. Perfeito. A filosofia é o seguinte, se eu posso simplesmente jogar contra todos esses jogadores, para que eu vou ficar batendo chifre aqui com esse malandro? Não tem porquê, né? Perfeito. E tinha naquela época uma questão de segredo na informação, né, Salsicha? E existia um mal-estar, por exemplo, um cara que sentasse na aula e fosse dar uma palestrinha, esse cara até hoje ele é muito desagradável, né, Salsa? ou o cara que tenta ensinar os outros na mesa. Mas naquela época existia de fato informações que me parecia que quem tinha o poder dessas informações, porque hoje é o seguinte, ah, tem um solver que só o cara tem. É muito raro. É muito raro, né? Quer dizer, hoje em dia é o seguinte, a informação está aí pública. Está aí para todo mundo, né? Só precisa de vontade. Mas não é o caso naquela época, quer dizer, naquela época existiam informações que eram tratadas meio como essa aqui é nossa e só nós que vamos saber. É, assim, a gente, assim, os que já viviam do jogo, né, sempre sentava, conversava sobre mãos, sobre jogadas, né, sempre teve isso, a gente sempre foi, assim, bem comunicativo, né, compartilhando, assim, conhecimento. E com certeza com os estrelas não era conversado nada disso, né, então, meio que todo mundo que já vivia do jogo ia evoluindo e o resto ficando. Foi onde eu entrei, citei, né, essa questão de quando começaram os coaches, que qualquer cara que jogava os 50 com ribaio para dar de domingo e ia bem começou a dar coach, sabe? Tipo, qualquer cara que ia mais ou menos bem começou a dar coach, começou... Então, coisas que eram muito básicas, que ele sabia que era básica, o que não sabia nem esse básico já começou a aprender tendo esses coachzinhos, sabe? E foi onde foi dificultando demais, assim, a questão. Nossa, na época eu lembro que eu ficava puto, eu falava, caraca, o cara tá dando coach pra ganhar 200 reais, 300 reais, dá pra ganhar muito mais na mesa sem ensinar, tá ligado? na época até teve muito disso, assim, mas hoje em dia já virou comum, hoje em dia já é normal, né, compartilhar, que hoje em dia mudou muito a mentalidade nessa questão, né? Perfeito. Agora, essa questão de ser simpático na mesa e tudo mais, eu nunca vi cara igual com o Stetson, né? Stetson é incrível, ele falando com os estrelas na mesa, os estrelas ficam querendo abraçar ele na mesa. Fica feliz de perder pro malandro, né? Eu já vi em torneio o senhor olhar pra ele assim, ele dá o hino no senhor, o senhor olhar pra ele e falar eu sei que eu tô ganhando de você, mas você é gente boa, é agradável na mesa, eu não vou te pagar e abrir assim as e dama e o velho não pagar eles. Isso eu vi com meus próprios órgãos aconteceram na mesa. Ele é o maior de todos, né? Um fenômeno, um fenômeno. O interessante é o seguinte, as estrelas gostam dele, os profissionais gostam dele, quem trabalha no jogo gosta dele, o Stetson é definitivamente uma unanimidade, né? Ele é muito agradável, assim, total. Marcelo Lanza, que homem. Que cara gente fina, né? Que cara simpático, ele é um cara muito bacana, sempre sorrindo, cara boa, eu gosto muito dele. Sim, segunda parte, evidentemente, estará no ar semana que vem, a gente vai pra nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. Semana retrasada teve 2 milhões, semana passada teve 1 milhão e, claro, é lá que eu tô jogando, a SX é a sua base na Suprema e é o clube que leva todas as premiações com atendimento fantástico, com o Fichas 24 horas, com super torneios, cash games, sem burocracia, então, jogue na SX e vamos que vamos. Bora de redes sociais, então? Bora de redes sociais, Lanzinha, antes de tudo, postei essa semana no Instagram, subi pra Turma Gold, Marcelo Lanza, no Royal Five. Eu vi, eu vi, meus parabéns, senhor, meus parabéns, voando. Cara, voando, meu gráfico agora ficou bonito, sabe aquele gráfico que eu nunca tive? Aquela retinha, assim, pra cima, tá uma lindeza e todo esforço está sendo recompensado, Lanzinha, com muita alegria, então, troco, sai do Léo Ventura, que foi um grande professor, mais uma vez, passei muito tempo lá na Silver e chego ao professor Luiz Lauques e fiquei muito feliz, agradeço a todo mundo que manifestou também nas redes sociais, me dando os parabéns, foi demais, foi super emocionante e vamos embora pra cima deles, Lanzinha, vamos embora, vamos pegar os malandros do jogo caro. Vamos subindo, vamos subindo. Lanzá, aproveitei essa semana também de madrugada e fui conhecer o novo clube de Belo Horizonte, o Automóvel Clube, Automóvel Clube Poker, né? Automóvel Poker, que fica no Fantástico Automóvel Clube, um prédio lendário de Belo Horizonte e fiquei muito encantado com o que foi feito lá. Imagino que você, com todas as atribuições e morando fora, ainda não deve ter ido, mas queria dar os parabéns aos amigos que estão envolvidos nesse projeto, ao querido Cristiano Doidão, ao amigo Alberto Galo, ao amigo Fábio Issa e a todo mundo que está envolvido. Cara, um super clube com super restaurante. Então, só deixando os parabéns aqui, que qualquer iniciativa legal pro pôquer no nosso estado ou em qualquer lugar do Brasil, evidentemente, a gente deseja sucesso e dar os parabéns. Ah, demais, demais. Eu só vi imagens, só vi fotos, realmente ainda não tive em BH, né? E pelo andar da carruagem eu só volto em BH no final do ano, depois que o Malu nascer. Então, mais quando for, irei sim pra conhecer com toda certeza. Maravilhoso, Lanzinha. Temos áudio do Maxwell Marinho. E claro, nós vamos ouvi-lo agora. Aliás, a gente está numa fase maravilhosa, Lanzinha, porque os nossos ouvintes entraram na onda de ajudar os nossos patrocinadores comprarem a nossa briga e ouve aí. Aliás, também queria parabenizar, né, pela entrevista que foi bem legal faz um tempo que não tinha de cast game, né? Estou até jogando um pouquinho mais de cast agora por causa dessa questão de horário, né, que trabalha o dia todo. O cast game é mais flexível e pegando essas dicas do YouTube com o Max Bracelda para tentar ser um pouco mais lucrativo. Valeu, obrigado aí. Maravilhoso, ou seja, estou jogando o 888 para seguir o Max Lacerda. Aí no nosso grupo rolou uma discussão, uma super discussão, Lanzinha, de algoritmos e tal, aí entra o querido Arnec de Brasília e virou e falou o seguinte, gente, faz o seguinte, joga no 888 e na Suprema Poker com a SX depositando e sacando com a Pay for Fun que tudo dá certo. É o famoso combo, né? É, cara, eu falei, bicho, como não amar a nossa audiência que é a melhor do mundo, então preciso muito agradecer a todas essas pessoas que prestigiam os nossos patrocinadores e assim fazem o PokerCast chegar aos seus telefones, aos seus dispositivos todas as semanas. Maravilhoso. Bora de finalização? Superpoker.com.br Mais que Poker, é Superpoker, na aba de clubes a guia de clubes onde jogar agenda diária de torneios. Mililisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo no YouTube e na Twitch transmissões comigo com o Alan com o Del Valle. Tivemos um monte de transmissão no mês passado, esse mês começou um pouco mais lento no que diz respeito a eventos ao vivo e o Alan trabalhando pra caramba daqui semana que vem, segunda e terça-feira que vem tem CPH, aquela reta final sempre estrelada, então te vejo lá. Dica cultural. Marcelo Lanza Maia, boas e más notícias. Boas e más notícias. É, a boa notícia é que eu terminei a biografia maravilhosa de Nelson Ed escrita pelo André Barsinski. Cara, é demais. A história de um cantor que era portador de inanismo falecido e a história dele é muito louca, muito louca, assim, no que diz respeito a sexo, drogas e rock and roll, assim, o homem dá aula nos roqueiros mais mais intensos. Mais cérebros. Mais intensos e uma carreira internacional extraordinária que eu não sabia. Tem passagens fantásticas como a passagem que ele chega em Angola e isso já foi contado algumas vezes pelo próprio escritor do livro, o Barsinski, e que na hora que ele desce do avião as pessoas não o reconhecem porque era a época do rádio, eles não sabiam que ele era um cantor anão e ele sobre no ombro do baterista dele e canta a capela pra milhares de pessoas e é aplaudido. Cara, a história é impressionante de qualquer ângulo que você olhar e tendo sido escrita pelo André Barsinski é absolutamente espetacular. Então fica a recomendação pra quem se interessar e eu assisti a terceira temporada de The Bear. E, Lanzinho, eu sei que você tá começando a série, não é motivo pra te desanimar porque quando eu fiz os reviews das duas primeiras temporadas eu falei que The Bear é uma das séries que eu mais gostei na minha vida e é mesmo, mas a terceira temporada ficou bem abaixo. Eu não vou... Aliás, você tinha me prevenido, né, que isso ia acontecer você falou, ah, carinho, terceira temporada é foda. Ela ficou bem abaixo, mas quem quiser inbox, discutir, eu vou adorar. bater o papo e conversar com o amigo ouvinte e amiga ouvinte a respeito de The Bear e das minhas impressões. Cara, ontem eu vi um filme que não é novidade provavelmente pra quase ninguém, só que eu ainda não tinha visto. Tava eu, o Lucas e o Gabi e é Dia dos Pais e o Lucas gosta de filme de guerra e o Gabi gosta de filme de história real. E aí resolvemos ver 1917, que é um filme academia, né, ganhador de Oscar e tudo mais e eu fiquei muito impressionado realmente com a fotografia, a filmagem daquele filme, assim, que coisa linda. É como todo filme de guerra, é pesado em alguns sentidos, mas que filmaço, hein, que filmaço. Demorei muito pra ter visto. Mas esse filme é demais, né, cara? Ele é filmado em plano sequência, né? Então, aquelas cenas que demoram a ter um corte ali. Aliás, tem um episódio em uma das temporadas de The Bear, eu não vou te estragar, não, mas em algum momento você vai entrar num plano sequência que não vai ter corte nunca mais e você vai cair da cadeira, tá? Ali sim. Que legal, cara, que legal, aquele filme é muito bacana, que bom que você curtiu. Bora, então? Arroba Gui Calil e Arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitter. A PokerCast é trazida a você pela SX Poker, pela 888 Poker e pela Pay for Fun. Estamos em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. É importante que você nos indique e nos dê 5 estrelas sempre que possível. Spotify e iTunes e a edição é do maravilhoso Matheus Crudo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Tchau! Música Música Machine of the 18, know you wanna see me Ridden in wind, the dance man's new again I sit in your eyes, take my look and die The only thing you'll see, you know it's gonna be The ace of space, the ace of space Música 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 Música